Olá gente, mais uma receita, tá? Há pedidos, então eu vou colocar aqui para dissolver, são 300 ou 280, porque eu confio mais nesse copinho aqui, mas ele está se apagando, e então eu comprei esse outro aqui, entre 280 a 300 gramas de soda cálcio, tá gente? Dissolvido em 500 ml de água fria, vou botar agora mais para cá, vou mexendo, ela dissolve rápido, vou chegar lá para o canto, porque a gente vai dissolver outra coisa, tá? Enquanto aqui eu estou mexendo com essa mão, nós vamos colocar aqui agora, e vamos mexer 200 gramas de fubá, é gente, me pedi para fazer um sabão de fubá. Eu resolvi dissolver, não em água quente, porque eu amornei o óleo, tá? Em 500 ml, então um total de água, é um litro, 500 aqui de fubá, e 500 para soda cálcica, né? A minha soda já dissolveu, aqui também, nós vamos chegar para lá, vamos acrescentar 2 litros de óleo, morno, Tá? E vou dar uma mexida aqui, se for necessário, pego um pouquinho mais de água, para poder estar colocando aqui. Porque sempre fica alguma coisa no fundo, né? Vocês já sabem que eu bato com a batedeira. Então, gente, ó, sempre fica uma rapinha, por mais que a gente não queira, fica. Eu vou acrescentar agora o fubá, tá? Dissolvido em 500 ml de água, também fria, não ficou muita coisa, então não vou acrescentar mais água, não, tá? Tem que ser batido assim, rapidamente, porque senão ele dá umas, opa, umas encrespadas, tá? Por isso, eu vou pegar logo a batedeira. E já vou colocá-la aqui para me ajudar. Gente, bate durante 8 minutos, tá? Esse aqui bati um pouquinho mais. Vou colocar logo na forma, vou colocar na forma maior, mesmo que ele fique um pouquinho mais fino, mas é garantia dele... Não ter que colocar em potinho. Aí já fica logo aqui na forma, né? Tudo na forma, não tem problema nenhum. Depois que eu estiver desinformando, eu passo as informações para vocês, tá? Com relação ao fubá nesse sabão, tá bom? Então, vamos aguardar. Bom, isso aqui tá igual o Fábio Assunção, tá bom. Não tá muito grosso, não, mas... Tá meio lá, meio cá. O importante é que coube dentro da forma, tá? E eu tô fazendo a pedidos. Esse não tô fazendo para vender, mesmo assim eu faço com muito amor. Mas... É que eu tenho aquela bandeja pequena, fica a marca e eu não gosto do meu sabão marcado. Entendeu? Tá bom assim? E a altura dele aqui, pelo que eu tô vendo, tá boa. Então, vamos aguardar ele ficar pronto para a gente falar mais um pouco com vocês. Beijão. Olá, gente. Vamos ver aqui com o resultado do sabão de fubá, tá? É... Você sabe que eu sou ansiosa, ele ainda não está totalmente, ele demora tanto quanto o sabão de folha de mamão e o sabão de álcool, tá? Aí eu quero mostrar a vocês como é que ele fica, ó. Tá duro. Eu cortei na hora certa, graças a Deus. Tá? E ele fica secando, ainda fica meio um pouquinho de óleo até terminar de secar. Eu vou desenformar para mostrar a vocês, porque se vocês... isso acontecer, vocês não jogarem fora. Porque... Deixa eu mostrar a vocês aqui. Fica até melhor. Ó, o sabão de folha de mamão, eu também achei que ele tinha... é... não tinha funcionado. E hoje é o melhor sabão que eu tenho, entendeu? Então, ele fica assim mesmo. Esse aqui não plastifiquei, porque eu estou usando... Inclusive, gente, estou usando para dar banho nos cachorros. A pulga... Mata pulga e carrapato demasiadamente. Tá? Então, é só para mostrar a vocês, para que vocês fiquem sabendo. Esse aqui é meu plástico, que eu sempre coloco. Quando tem óleo, eu vou ver se consigo colocar o pano aqui. Não vou botar o pano aqui, não. Depois eu reponho aqui e boto ele para terminar de secar. Mas olha como é que ele ficou lindo. Então, a quantidade de óleo que eu falei é só assim, ó. Que fica pelo cantinho. Vocês estão vendo? Ele está terminando ainda de secar. Ó. Mas isso não significa que o sabão esteja ruim, tá? Nada disso, não. Então, eu fiz questão de mostrar a vocês, porque aí tem pessoas que falam, Ah, André, o meu ficou com óleo, o meu transpirou, o meu... São vários aditivos, nomes, pseudônimos que dão ao sabão, tá? Então, aqui, eu já fiz a marca. Mas a marca parece que saiu, né? Devia ter reforçado mais a marca. Mas eu vou virar novamente. Só que agora eu vou virar aqui em cima da bandeja. pra eu poder cortar pra vocês. Vamos lá. Um, dois, três e... pra eu poder mostrar o corte. Fiz o corte diferente. Fiz menor, tá? Pra vocês verem, ó. Rígido. A única coisa que tem é que tem que... Ele tem que esperar bastante tempo, tá? Pra poder... secar essas bordas. Mas eu acho que a melhor forma de secar é você tirar da forma, né? Ó, como é que ele fica. Tirar da forma e deixar ele... Agora, gente, eu quero... Falar pra vocês que quando vocês fizerem ele eu vou deixar lá na descrição vocês têm duas até três formas de fazer ele. Junto com ele vocês também podem colocar o... o pinho, tá? Pelo cheiro. Porque às vezes... Ó, tem pessoas que não gostam do cheiro e... se puderem fazer ele com óleo limpo e não usado, tá? Melhor ainda. Melhor ainda. Mas ele é um ótimo sabão. Tá? Eu tô mexendo aqui e não está... não tá ardendo a minha mão. Ele já tem mais de uns três dias ali que eu deixei que ele demora mesmo. Entendeu? O outro menos de vinte e quatro horas ele já estava totalmente pronto. E esse aqui como vocês estão vendo demora um pouquinho mais mas, ó... Não... não deixou de ficar bom. Tá? E aí vocês vão perguntar o fubá, André pra que que serve? Olha, foi um pedido que me fizeram e pelo que eu pude estudar lá é pra dar consistência ao sabão limpa, dá brilho da mesma forma que o... o sal que é a borra de café entendeu? Então, antigamente era muito usado o fubá pra dar peso a barra né? do sabão aí a gente teria que vir com a história toda que eu li lá no... 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 no YouTube entendeu? E caso assim você queira vender ou queira plastificar é só você vir e acertar sempre que você vir e acertar não esquece, gente guarda essa barrinha esse... escreve no saquinho isso aqui escreve no saquinho e coloque lá sabão de fubá e faça um detergente disso faça um... um... sabão líquido pra você usar em casa tá? você pode aproveitar tudo então, gente ficamos aqui tá? com mais uma receita linda graças a Deus nosso sabãozinho de fubá tá bom? Deus abençoe vocês tenham um ótimo final de semana e aí tchau 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 Obrigado.